Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos com um assunto super interessante, gente, que eu estou aqui já me corroendo aqui, querendo fazer um monte de perguntas aqui, né? Que é conhecendo um pouco mais sobre a obesidade e a bariátrica, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre esses assuntos aí. Eu sei, assim, já recebi um monte de perguntas que eu tenho até dó, acho que vai dar aí uns três programas aqui, viu? Mas a gente vai tentar aqui enxugar um pouquinho, né? Mas vocês sabem que eu não gosto assim, eu gosto sempre de deixar um pouquinho mais ali, que é para eles voltarem no programa, tá? E nós estamos aqui hoje com o doutor Carleno e o doutor Luigi, e é eles que vão estar aqui abordando comigo desse assunto tão bacana, tão importante. E eu já gostaria, né, que o doutor Carleno, primeiramente, se apresentasse, falasse de onde ele veio, onde ele se formou, contasse um pouquinho, né, a história dele, para que o nosso telespectador possa lhe conhecer. Às vezes tem muita gente aí que ainda não lhe conhece, né, doutor? Então, fique à vontade. Obrigado, Damina. Esse espaço aqui para a gente estar falando um pouco de uma doença que é uma doença importante no nosso meio, tá? Meu nome é Carleno Costa, para quem não me conhece. Eu nasci em Bragança do Pará, tá? Morei na minha infância em Marabá. Cursei ao FPA, Universidade Federal do Pará, em Belém, em medicina. Sou cirurgião geral formado pela Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E sou cirurgião do aparelho digestivo endoscopista com formação na USP Ribeirão Preto. E é um prazer estar aqui com você para falar disso para a população de Marabá e região sobre a obesidade. Ótimo. Doutor Luiz, se apresente aí para o nosso telespectador também, querem conhecer, né? Gente, só para deixar claro para vocês aí, os dois são irmãos, né? Isso, são irmãos, filhos do doutor Carlos Costa, né? Uma pessoa muito conhecida aí na cidade, tá? Então, fique à vontade, doutor Luiz, se apresente. A minha trajetória, né? Por uma boa parte, junto com o meu irmão, né? Nós fomos juntos para Belém, para fazer aí o restante aí da formação lá do ensino médio. E eu ingressei também na Universidade Federal do Pará e depois segui, né? Depois que eu me formei em medicina, fui para São Paulo, né? Fui para Jundiaí, fiz cirurgia geral pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Em sequência, fiz cirurgia do aparelho digestivo na Unicamp e endoscopia digestiva na Unicamp. Terminei fazendo mestrado também lá e estava fazendo doutorado, né? Quando o meu irmão já estava aqui em Marabá, já exercendo toda a carreira aqui como cirurgião do aparelho digestivo e sempre me chamando para voltar logo para a gente começar a fazer aí a equipe de cirurgias mais complexas, né? Então, eu resolvi voltar em dezembro e a gente começou a trabalhar aqui mais intensamente na região de Marabá, né? Ótimo! Gente, eu estou muito feliz por tê-los aqui no programa, porque, assim, apesar que eu não sou tão velha assim, né? Sou uma pessoa jovem, mas, assim, quando eu olho, assim, dois irmãos, assim, eu fico pensando nos meus filhos, sabe? Porque é algo, assim, natural, um sentimento, né? Assim, de ver meus filhos formar, de ver meus filhos trabalhando, assim, o mais novo tem 16 anos, então, já tenho um filho já bem grande. Então, assim, eu fico muito feliz de vê-los, assim, eu acho muito bacana, muito top mesmo, viu? Então, muitíssimo obrigado de já. Agradeço muito por vocês terem tirado esse tempinho para estar aqui conosco, né? Trazendo informações tão importantes. E eu já queria iniciar, né? A fala fazendo uma pergunta, né? Assim, obesidade. É, de fato, assim, algo relacionado, assim, à saúde pública? O que a gente pode extrair disso? O que é isso, né? A gente ouve tanto falar de obesidade, mas e aí? Como que faz? Quer falar? Assim, realmente, né? É um tema muito atual, né? É, sim, um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, né? Se você for conversar, inicialmente, com endocrinologista, com nutrólogo, com nutricionista, todos eles vão afirmar que é uma doença crônica, né? Degenerativa, progressiva, né? E que cada vez mais vem aumentando a incidência, né? No Brasil e no mundo, né? Então, você percebe aí, existem vários, 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 vários estudos mostrando aí a prevalência da obesidade, que ela começou até a duplicar, tanto o sobrepeso como a obesidade, né? E com ela, trazendo sérios outros problemas, né? De saúde, né? Então, posso alencar vários problemas aqui, que estão relacionados ao sobrepeso e obesidade, né? Como pressão alta, diabetes, né? A própria dislipidemia associada, problemas osteoarticulares, né? Da articulação por conta do peso. Isso vai impactando na qualidade de vida desse paciente. E isso faz com que diminua, inclusive, a expectativa de vida. É, aumente a incidência de outras doenças desse paciente. Então, combater a obesidade é também combater outras doenças muito prevalentes no nosso meio, né? E isso acaba melhorando. Se você combate de forma adequada, você vai impactar na qualidade de vida e na saúde pública como geral, né? Como um todo. E é porque a gente ainda nem tá falando ainda sobre a saúde mental, né? Exatamente. Dessas pessoas, assim, porque eu falo isso por conhecimento de causa. E, assim, a saúde mental, ela é extremamente afetada, né? Em relação à obesidade, a autoestima, né, doutor Carlene? É algo, assim, muito forte. Eu não sei lá como que os pacientes chegam até vocês relacionados a isso. Se estão deprimidos. Como que é esse jogo, essa questão aí? A gente já tem uma experiência, né, já há algum tempo. Tanto ele vindo de Campinas, já trabalhava com isso. No meu serviço da USP Ribeirão Preto, eu tinha uma equipe específica de bariátrica. E desde o meu primeiro contato com os pacientes bariátricos, nós podemos observar que eles realmente têm uma parte psicológica muito abalada. Então, geralmente são mulheres que se sentem retraídas, se sentem feias, não têm uma autoestima, relatam que não conseguem se olhar no espelho, vestir uma roupa que lhe deixe um pouco mais alegre. Muitas se sentem que não são desejadas mais pelo seu esposo por conta da obesidade. Fora aquela pessoa que a obesidade, você sabe, ela às vezes vem desde a infância. Isso é muito importante a gente até citar aqui. Para você ter uma ideia, dados da OMS falam que existem mais de 40 milhões de crianças que estão acometidas com a obesidade. E já vem desde esse erro alimentar. Às vezes desde pequenininho, já para ir estimulando aí o paciente. Então, essa obesidade que a mulher carrega ao longo desse tempo, já na adolescência, sofrendo bullying, até depois quando casa e continuando, ela vem aqui sim com esse sentimento. Então, o que a gente vê no consultório é pacientes jovens, muitas das vezes, chegando pedindo ajuda. Doutor, eu vi que a outra pessoa está emagrecendo, está se sentindo feliz, bonita e eu gostaria de ter essa chance. Eu já tento emagrecer há mais de 5 anos, faço várias coisas e eu me sinto muito mal porque as pessoas me olham dizendo que, ah não, é porque tu não tranca a boca, você come muito, ah, você não faz exercício. Muitas das vezes eu tento fazer dieta, eu tento me exercitar e eu até emagreço ali um ou dois quilos, mas depois ansiedade, eu vou lá, a compulsão alimentar, acaba que eu engordo mais do que eu perdi. Então, isso é realmente uma coisa que mexe muito com o psicológico do paciente, sabe? É porque, na verdade, assim, as pessoas não têm esse olhar para a obesidade como uma doença, né? E é, de fato, uma doença, não é porque a pessoa quer, propriamente diz assim, eu quero ficar obeso. Quem é que quer? Assim, ninguém, no seu íntimo, ninguém quer ficar obeso, né? Então, assim, quando a gente escuta esse tipo de relato, entristece realmente, né? Assim, ah, porque você quer, ah, porque você não foca, ah, porque você... É muito fácil você falar quando você não está, de fato, dentro do problema, dentro da situação, né, doutor? Como o Luiz citou, é uma questão de saúde pública, sim, tá? Nós temos hoje, no mundo, 2,3 bilhões de pessoas, tá? Que têm ou obesidade ou sobrepeso. Então, você pega isso e considerando que é uma doença, pela OMS, é um acúmulo de gordura que causa algum transtorno a mais, entendeu? E aí vem carregando, como ele já havia citado, as outras comorbidades. Estetose hepática, pressão alta, diabetes, doenças articulares, entendeu? E lembrar que a gordura no fígado, a estetose hepática, ela é uma das causas de cirrose hoje em dia. Então, isso é muito importante. E por ela carregar esses outros tipos de doenças, ela acaba se tornando muito maior do que uma só doença obesidade, né? Verdade. E para esclarecer para a população, às vezes, muitas das vezes, aí, eu sou obeso, mas aí, geralmente, qual é o sintoma de um obeso? Nós podemos citar aqui. O paciente começa a se sentir mais fraco, não começa a se sentir mais disposto para fazer as coisas. Alguns pacientes começam a ter falta de ar, porque a obesidade, ela atrapalha os movimentos respiratórios diafragmáticos, né? Os pacientes, eles também têm alguns distúrbios hormonais e assim vão, né? Então, é uma doença realmente crônica e é uma questão de saúde pública. Verdade. E, assim, quais as maneiras de combater a obesidade? Que é algo importante para a gente falar aqui hoje no programa, né? Se existe maneira, né? Então, quando o paciente, ele está contigo no consultório, tá? E começa a te questionar, doutor, como é que eu devo proceder, né? Você explica que a obesidade é uma doença crônica, você começa a aumentar, melhorar a autoestima desse paciente, né? É, explicar para ele que ele precisa encarar a obesidade como uma doença crônica e que ele precisa começar a mudar seus hábitos, né? Então, normalmente, o paciente, quando te procura, né? Ele já procurou um nutricionista, né? Procurou um endócrino ou ele chega com você sem muita informação, querendo que você dê uma solução para ele, né? Então, sempre a gente deve abordar como um acompanhamento multiprofissional, né? Então, quando você conversar com ele, explicar que é importante perder peso, é importante acompanhar com o nutricionista para a orientação correta de uma dieta, né? É importante a atividade física, a movimentação, né? Explicar para ele que a obesidade está muito relacionada a quanto você ingere e quanto você gasta, com outros fatores, obviamente. A parte genética, que muitas vezes dificulta, algum tipo de doença que, porventura, pode estar cometendo esse paciente, que está dificultando mais a perda de peso. Daí a importância, muitas vezes, de acompanhamento com o endocrinologista para fazer um diagnóstico de uma doença da tireoide, de uma doença de outros órgãos, que pode estar dificultando aí essa perda de peso, né? Então, ele tem que entender que ele precisa começar a melhorar a sua dieta, acompanhar com o nutricionista, né? Ter um apoio psicológico para tentar diminuir a compulsão alimentar. E aí, sim, ele começar a entrar nessa curva que a gente fala, nessa curva de tentar melhorar a sua qualidade de vida para conseguir fazer esse tão sonhado aí, essa tão sonhada perda de peso, né? Então, assim, é multiprofissional. E, associado a isso, nós, como cirurgiões do apoio digestivo, que realizamos cirurgias bariátricas, que realizamos outros procedimentos, como endoscópico, para colocação de balão, para tentar auxiliar na perda de peso, podemos avaliar se tem ou não indicação de utilizar algum método como adjuvante aí para ajudar nesse combate da perda de peso. Então, o paciente precisa entender que ele tem que ser acompanhado não só com o cirurgião bariátrico, né? Assim como com o nutricionista, assim como com o endocrinologista, assim como com o psicólogo, e entender que essa doença, ela vai conseguir ser vencida com o apoio de todos, né? Como você mesmo falou, a parte psicológica, muitas vezes, dificulta muito esse paciente a engrenar nessa perda de peso. Mas, quando ele começa a perder, quando ele começa a ter mais força para praticar atividade física, ele começa a se sentir bem melhor, ele começa a ver a calça dele ficar mais folgadinha. Então, isso vai aumentando o estímulo dele e aí ele vai conseguindo engrenar, né? Engrenar nessa perda de peso. E tem que entender que não é uma coisa da noite para o dia, né? É um processo, né? Quando ele procura a gente, muitas vezes ele está dando um start no processo e a gente tem que firmar isso. É a importância desse start de realmente ele querer mudar. Se ele quer mudar, a nossa obrigação é orientar ele de todos esses aspectos, porque ele tem que entender que ele tem que seguir todos os aspectos. Se ele não seguir, ele pode incorrer no erro de não conseguir, né? Entrar nessa engrenagem e começar aí o processo de perda de peso, né? Porque, na verdade, a maioria das... Ser humano, né, gente? Ser humano, ele quer algo milagroso, assim, né? Imediato. Nós somos imediatistas. A gente quer tudo para ontem, né, doutor? A gente quer tudo logo. Quer ver já o resultado. E ali, aí vem outra coisa, uma carga por trás disso, né? Que é, assim, você cobrar muito e aí você fica ansioso. E aí tem uma série de fatores relacionados a isso. Isso aí acontece muito, o que ele estava falando. Eles chegam lá, sentam muitas das vezes, e que é uma coisa, uma solução imediata. E nós acabamos sendo muito procurados em Marabá por conta que nós fazemos esse tipo de procedimento um pouco mais invasivo. Mas, como ele falou, o início não é os procedimentos. O início é realmente a pessoa primeiro se conscientizar, sair do sedentarismo e procurar os diversos profissionais, o nutricionista, o endócrino, para tentar identificar o povo, as causas daquela obesidade, para tentar combater. E não logo vir com a gente, quero botar um balão, doutor. Quero que o senhor já corte o meu estômago aqui para resolver logo isso tudo. Nesse pensamento do imediatismo. E isso, muitas das vezes, não é o que vai resolver a vida dele. Entendi. E, assim, uma coisa que eu acho sempre muito bacana, principalmente quando a gente traz aqui os convidados que são daqui, que são... A gente quer mostrar para vocês que Marabá tem bons, tem excelentes profissionais. Né? Assim, porque outrora, no passado, a gente não tinha, né? Então, assim, por isso que eu sempre fico muito empolgada, fico muito feliz quando eu vejo profissionais que estão aí, que saem, que voltam, que, assim, né, encaram, né, assim, os trabalhos, que eu acho muito bacana isso, eu fico muito empolgada. E aí, assim, eu queria que vocês falassem um pouco quais os procedimentos, né, assim, o que vocês já fazem aqui na cidade e na região, porque é tudo isso aqui, né? A região toda aqui vem para Marabá, Marabá é polo, então é a região, né? Então, eu queria, assim... Fala, curioso para saber, né? Isso que você falou de estar feliz, nós também, com certeza, estamos muito felizes de estar aqui no programa de vocês, que a gente sabe que tem uma audiência muito legal em Marabá. Eu sempre assisto com a minha esposa, tá? Todo domingo, viu, pessoal? Presente. E, de acordo com a pergunta que você fez para a gente, a gente é muito feliz em ter instalado, tá? Há começado aqui a cirurgia bariátrica na nossa cidade e era uma coisa que eu e o Luíde sempre conversávamos, desde quando a gente saiu para poder buscar a especialização de ser cirurgião, nós já tínhamos essa ideia em mente, por a gente querer escolher a área digestiva. E isso aí é muito gratificante para a gente saber que já está dando certo, que nós já estamos, graças a Deus, com 19 pacientes operados de cirurgia bariátrica, começamos em fevereiro desse ano. Não é fácil, tá? Nós estamos numa cidade que ainda precisa de muita infraestrutura, precisa melhorar os seus hospitais, tanto particulares quanto públicos. E, a nível do nosso hospital, que é o Hospital Central de Marabá, nós temos feito um trabalho muito legal com todos os profissionais, né? Equipe de enfermagem, assistente social, fizemos reuniões antes de começar a primeira cirurgia, até a movimentação do próprio centro cirúrgico, porque são cirurgias maiores, complexas, e, inclusive, os profissionais de dentro do hospital não estavam habituados com esse tipo de procedimentos. E é até aquele negócio, as pessoas, às vezes, não querem sair um pouco da inércia. E a gente até incomodou um pouquinho o pessoal no início. Eu acredito. Tudo que é novo acaba incomodando, porque as pessoas já estão acostumadas àquele feijão com arroz, vamos dizer assim, né? Aquilo ali todo dia. E aí, quando você chega com algo ali, que é para inovar ou para melhorar algo, elas têm aquele estravo, né? E foi interessante, porque, inclusive, foi um negócio que surgiu no hospital. A enfermeira-chefe nos procurou e falou, doutor, mas a gente vai começar a cuidar de pacientes obesos. E aí teve toda uma preocupação, porque, realmente, é uma cirurgia. Apesar de, graças a Deus, a gente ter muitas coisas que diminuem, muitas complicações hoje em dia, mas tinha esse medo, esse preparo. Então, hoje, aqui em Marabá, nós realizamos essa cirurgia, cirurgia bariátrica. Nós fazemos, tem várias técnicas, depois a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso. E hoje, nós temos também a utilização do balão intragástrico. É realizado por endoscopia, que é um procedimento para aqueles pacientes que não querem ser submetidos a uma cirurgia e tem esse suporte endoscópico, tá? Para poder também estar auxiliando a gente na perda de peso e no emagrecimento. Não sei se o Luiz quer complementar alguma coisa a mais. Não, é isso. Então, nós hoje atuamos no hospital da Unimed, né? Aqui em Marabá. E atendemos uma região aí do sul e sudeste do Pará. Então, muitas pessoas procuram a gente de Paraupebas, Canaã dos Carajás, Rondon do Pará, Tucuruí. Então, assim, todos esses interiores, como você falou, eles vêm para o nosso trabalho e vão e gostam, né? A gente divulga muito no Instagram e nos procuram. E a gente está fazendo um trabalho muito certo, coerente, muito sério, né? Chamamos todas as fisioterapeutas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, as minhas da nutrição, as minhas da copa, da cozinha, os anestesistas, todos, todos, as circulantes. Demos palestras, explicamos sobre a obesidade, sobre a cirurgia, os materiais que a gente utiliza. Então, assim, foi uma coisa, assim, muito concreta e muito paulatina, séria, entendeu? Nada, assim, as três porradas. Então, assim, foi uma coisa bem natural, né? Então, assim, as pessoas naturalmente perceberam que dá, sim, é tranquilo operar a cirurgia bariátrica lá no nosso hospital. Então, assim, graças a Deus a gente está aí com 19 casos, bem-sucedidos, né? Acompanhando nossos pacientes de perto, porque muitos deles, né? Inclusive outros que nem operaram com a gente, estão acompanhando com a gente, porque operaram longe e não tinham cirurgião por perto, para estar dando esse apoio todo para eles. Acabo procurando alguém que tenha experiência e esteja na região, né? Então, assim, nossos pacientes todos estão com a gente, todo dia mensagem do WhatsApp, uma coisa, assim, bem próxima, né? Um dia a dia, assim, eles sabem que a gente é muito acessível, né? E isso está se transformando em um trabalho muito prazeroso para a gente também. Porque, como você sabe, a gente falou no início, né? É uma pandemia de obesidade no mundo e só vem crescendo, né? E é muito gostoso estar combatendo, né? Junto com os outros profissionais também. E uma coisa importante, psicólogos, nutricionistas, que antes na nossa região não estavam tão habituados, né? A trabalhar com esses pacientes em termos de pré, pós-operatório, hoje também, cada vez mais, estão engrenando com a gente, né? Discutindo os casos, procurando. O psicólogo já veio procurar a gente para discutir casos. Isso está sendo bem legal. Muito bacana. Bem prazeroso. Muito legal. E, assim, até no intervalo a gente estava falando que não foi, assim, uma coisa do dia para a noite, né, doutor? Não. Não foi, assim, papum, vamos começar a fazer isso aqui, né? Tem um tempo já que vocês se planejam, né, doutor Luiz, assim, para que isso aconteça. Não, porque, às vezes, assim, eu gosto de falar algumas coisas porque as pessoas não sabem, né? Assim, acho, não, caíram de paraquedas, não, foi algo, assim, descoordenado, não teve planejamento, só começaram. Não, né? Já tem um tempo que vocês estão trabalhando para implementar, na verdade, esse serviço, não é isso? Isso. É, começou uma ideia que já tinha, né, e no início foi bem difícil mesmo, porque a gente não tinha... Eu, por exemplo, vim só para cá, né, e eu não tive, assim, tanto apoio multiprofissional. Tentei algumas reuniões, mas, assim, eu percebi que não era uma coisa, uma realidade aqui em Marabá. Então, desde 2019, quando eu comecei com essa ideia, né, então foi como ele foi. Falou, foi tijolinho por tijolinho, devagarzinho, indo na direção do hospital, conversando com o pessoal da Unimed, porque o nosso hospital é um hospital da Unimed, né, então tinha que ter infraestrutura para poder estar operando esse tipo de paciente, então nós precisávamos de equipamentos mais sofisticados, porque é uma cirurgia videolaparoscópica, em que a gente foi tentar buscar, através de uma empresa, inclusive de Belém, que é a Suprimed Norte, uma reunião que eu fiz com o diretor de lá, junto com a Unimed, para que a gente pudesse trazer esse material para Marabá e estar realizando esse tipo de cirurgia. E o nosso material, ele é um dos materiais aí de excelência do Brasil, tá, o material que nós utilizamos para operar nossas bariátricas, são materiais de referências, tá, e então a gente tinha essa preocupação em dar o que tem de melhor no mundo e no Brasil para os nossos pacientes aqui na cidade. Então, como ele falou, não queríamos fazer uma coisa assim, ah, aquele material mais de segunda linha, aquela coisa assim, para que a gente pudesse fazer o que tem de melhor e que os resultados viessem de uma maneira melhor. Porque, imagina, já tinha um certo medo na região de fazer uma bariátrica. Então, para o paciente, quando te procura, ele te procura quando ele confia no cirurgião que vai operar ele. Você está entregando você ali para alguém entrar e invadir você para poder mexer nos seus órgãos. Então, você precisa mostrar para a pessoa a segurança. Então, isso era uma preocupação muito grande. E foi, foi, a gente batalhou e, graças a Deus, meu irmão veio somar na equipe, que era só eu e meu pai, o doutor Carlos Costa, o doutor Jorge Bichara como gastroclínico também, dando suporte ali na clínica. E, quando ele chegou em Marabá, começou em novembro, né, a gente, ele pegou, a gente reuniu e, graças a Deus, nós começamos a iniciar o projeto em fevereiro desse ano. E, como a gente já falou, já foram aí 19 cirurgias bariátricas realizadas, nós estamos com vários pré-operatórios já em andamento, tá? E é importante dizer que não foi só a bariátrica, né? Nós fazemos cirurgia do refluxo também por vidro de laparoscopia. Tem muito paciente que tem refluxo, que é até um novo tema aí para o outro momento. Pronto, adoro, adoro. Todo mundo aqui, o menino, já sabe ali que eu gosto de pegar, assim, os ganchos, sabe? Isso. E fazemos hérnias inguinais por vidro de laparoscopia também, tá? E é isso. Mas, graças a Deus, a gente está muito feliz, como ele falou. O bacana é ver o feedback dos nossos pacientes, desses 19 que já foram operados. O carinho deles e os resultados. Isso deixa a gente cada vez mais motivado a querer melhorar e poder estar fazendo o melhor. Ótimo. Gente, já vamos encerrar o primeiro bloco aqui do Missão Saúde na TV. Mas já a gente volta. Não sai daí, fique ligadinho no programa. Nós não poderíamos ir para os comerciais sem falar do Lojão das Clínicas Marabá. Um novo conceito em se tratando de produtos médico hospitalar. Lá você encontra uma infinidade de produtos, como cadeiras de rodas, produtos para academia, produtos para você também fazer suas atividades físicas em casa, macas. Então, são assim, uma variedade de produtos massageadores. Gente, os massageadores do Lojão das Clínicas são maravilhosos. Maravilhosos. Então, dá uma passadinha lá e confira. Avenida Najib Mutran, número 417, Cidade Nova.